Música 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 Fecha o fogo, Marcão! Coisa linda, friosa! E o bem? E o bem? E o bem? Canta a porteira, canta a mocinha da galera e canta a todo mundo! Salveu! Vamos lá! Alô, Carinaldo Valescu! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Vamos lá! Vem! Olha o tempo! Todo mundo! Todo mundo! Canta Rodrigo! Canta ele, meu filho! Chama eles! Chama eles! Chama eles usem! O включ! Canta code, Canto! Vamos lá! Canta? Chama eles! Canta? A CIDADE NO BRASIL 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 Vem! 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 Salgueiro! Vai que palma aí, pô!